Meninos e meninas, o grito de liberdade de Renato Russo. Nesse vídeo aqui você vai conhecer toda a história por trás dessa música e depois a gente vai pegar o violão e a guitarra para saber como tocar com todos aqueles segredinhos que nunca ninguém te ensinou, como você está acostumado, aquele como é que se toca. Só que antes eu tenho duas coisas para fazer e a primeira delas é responder o quiz da nossa última aula, que foi de Central do Brasil. A pergunta foi quantas músicas instrumentais a Legião gravou nos seus oito discos de estúdio? E acertou quem respondeu seis. Vamos relembrar todas? Central do Brasil no dois, A Ordem dos Templários e Come Share My Life no cinco, O Passeio da Boa Vista no Descobrimento do Brasil e ainda tem High Noon, Do Not Forsake Me e Schubert Lendler em uma outra estação. A pergunta para a próxima aula vai ser a seguinte, quantos álbuns ao vivo a Legião lançou? Estou falando da discografia oficial da banda, quero ver quem é que sabe, tá? E a segunda coisa que eu tenho para te pedir é para você curtir, para você comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Assim o vídeo cresce e ele vai ser recomendado para mais pessoas que vão conhecer as histórias que eu vou contar a partir de agora. E essa primeira parte do vídeo eu vou dividir em três. A gente vai começar falando sobre como que o Renato descobriu a sexualidade dele, contou isso para a família, foi aceito ou não foi aceito, como é que foi essa história. Depois eu vou mostrar como é que ele abordava essa questão nos primeiros discos da Legião. E no fim, como é que ele decidiu colocar isso para fora e como é que foi, né? Que as pessoas ficaram sabendo o que é que ele falou nas entrevistas e tudo mais. Cara, então a gente começa na infância do Renato Manfredini Jr. Ele deu uma entrevista para a revista Biz, o repórter perguntou para ele, pô Renato, quando é que você descobriu que você gostava de meninos também? E ele disse o seguinte, A mãe dele, a dona Carminha, tem uma entrevista dela aqui no YouTube em que ela conta quando que ela ficou sabendo. E a história foi assim, quando o Renato era adolescente, tinha uma menina e ele andava para cima e para baixo com ela. E um detalhe, essa menina não é a Aninha do filme Somos Tão Jovens, porque a Aninha é um personagem que não existiu de verdade. Ela representa todas as meninas que existiram na vida do Renato durante a adolescência dele. Um dia ela estava na casa dos Manfredini lá em Brasília, ela estava no quarto, o Renato estava lá também. Aí uma hora ele foi até a cozinha, a mãe dele estava na cozinha. E ela achava que os dois iam se casar, estava com uma expectativa de que ia ter netos ali e tal, não sei o que. Aí ele virou para ela e falou, Mãe, é o seguinte, eu não vou casar com ela, nós somos amigos apenas e eu também gosto de meninos. A Carminha diz que tomou um choque ali, porque tinha aquela esperança de que eles fossem se casar, mas ela diz que aceitou a sexualidade do Renato, assim como o Renato pai. Beleza, a família levou numa boa. Só que é o seguinte, cara, era uma família católica, de uma certa forma conservadora, que morava em Brasília, uma cidade que naquele tempo, fim dos anos 70, capital federal, tempo da ditadura, era uma cidade muito provinciana. Então ele nunca gostou de falar sobre esse assunto. E aí a gente chega no nosso segundo ponto, que é como que ele abordava essa questão então nas músicas da Legião, nos três primeiros discos, antes dele abrir isso publicamente. Ele falava por meio de códigos. Isso tem várias músicas da banda, não sei se você tá ligado, por exemplo, mas Soldados não é apenas sobre guerra, é também sobre ser gay. Em Daniel na Cova dos Leões, no 2, ele foi ainda mais ousado, fez uma metáfora entre uma passagem bíblica e a homossexualidade. Nada disso que eu tô falando é opinião minha. Tá em entrevistas, tanto dele quanto dos outros membros da banda. Como eu já expliquei nas aulas dessas músicas, se você quer ver, apareceu o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Só que aí, cara, o que que acontece? Em 89, 88, né, o tabu sobre a homossexualidade tava sendo quebrado no mundo inteiro. Aqui no Brasil não podia ser diferente. O Cazuza falava abertamente sobre isso e o Renato decide, então, colocar pra fora. Ele tinha medo do preconceito da imprensa, dos fãs também, então ele tinha medo da rejeição. Mas aí o refrão de Meninos e Meninas se torna a sua declaração pública. Só que a música não fala só sobre isso, ela fala também sobre as dúvidas da descoberta da sexualidade. Quero me encontrar, mas não sei onde estou. E também sobre a dificuldade de ser aceito. Estou cansado de bater e ninguém abriu. Vale lembrar que outras músicas de As Quatro Estações falam sobre esse assunto, como feedbacks from For a Dying Friend e Maurício. Só que o Renato não falou só através das músicas, ele falou muito em entrevistas. E, claro, os repórteres foram perguntar pra ele, pô, fala mais sobre isso, né? A primeira vez que ele aborda isso numa entrevista foi na coletiva de lançamento de As Quatro Estações, que foi na sala de um hotel no Rio de Janeiro. Essa cena tá descrita pelo Arthur Dapiev nesse livro aqui, que é o B-Rock, o rock brasileiro, nos anos 80. O Renato tava lá falando e daí ele diz assim, ó, Numa entrevista pra revista Isto É, ele foi ainda mais direto. Faço parte de uma minoria, que não é tão minoria assim. Ainda mais nesse país. Chegam pessoas pra mim e dizem, não, Renato, você não é gay, você não desmunheca. Tá bom. Desde quando eu preciso botar uma peruca e sair rebolando? Isso porque somos uma sociedade católica, machista e falocrata. Isso faz parte da minha vida, não é um problema. É importante falar sobre isso. Também é importante a gente lembrar que o Renato Russo teve um filho e deu a criação do filho dele pros avós. E um dos motivos disso foi justamente o medo do preconceito. Juliano precisa de uma boa base, porque na nossa sociedade não existe espaço pra uma criança filha de um roqueiro gay. É interessante a gente lembrar do Cazuza como uma figura que, diferente do Renato, sempre falou abertamente sobre o fato de ser gay. Na minha época, o barato era ser todos bissexuais. Então a moda era ser bissexual. Eu quero dizer, isso era genial. Hoje em dia não. Hoje em dia o gay tá com nada, né? E também é interessante a gente olhar um pouco as origens dos dois pra tentar entender por que o Renato tinha um pouco de medo de tocar nesse assunto. Quem arrisca essa comparação é o escritor Michel Laube, que fez um ensaio sobre o Renato Russo na revista Piauí em 2015, e ele diz o seguinte. Apenas Cazuza assumia em público uma orientação sexual diversa da dominante. Mas Cazuza fora criado entre a aristocracia artística e liberal da zona sul-carioca. Renato pagou o mesmo preço ao final, mas a imagem de seus anos anteriores foi menos festiva, vindo da classe média de uma Brasília provinciana e conservadora, feio, desajustado, socialmente inseguro e com um passado punk sem padrinhos no showbiz. Mas com Meninos e Meninas ele conseguiu fazer essa mensagem ecoar pelo país inteiro e em horário nobre, porque ela foi incluída na trilha sonora da novela Rainha da Sucata e se tornou um dos grandes sucessos de As Quatro Estações, assim como de toda a história da Legião Urbana. Então agora, meu amigo, pegue o violão e a guitarra e vamos aprender a ser sucesso. Você acha que sabe tocar essa música, né? Nesse vídeo eu vou te provar que você está errado e que tem muitas coisas sobre ela que você não sabia. Mas antes eu preciso passar alguns recados, tá? Eu vou começar falando do violão e depois eu vou passar um arranjinho de guitarra que era o que o Dado fazia nos shows dessa turnê que está no ao vivo de As Quatro Estações. Só que nesse vídeo aqui eu não vou tocar música inteira. Eu vou falar de cada um desses segredinhos. Então essa é uma aula explicativa. Depois eu vou publicar um outro vídeo chamado Tocando Tudo Meninos e Meninas com guitarra, violão e eu vou tocar o baixo também. Esse vídeo Tocando Tudo vai sair um, no máximo dois dias depois desse que você está vendo. Quando ele sair, o link vai estar aqui em cima e também vai estar lá na descrição. Meninos e Meninas são três sequências que ficam se repetindo o tempo inteiro. A gente vai começar falando da sequência 1. Escuta aí. Vamos agora para a câmera do detalhe aqui para você ver bem o violão que eu já vou tocar ela. Um, dois, um, dois, três, e... A base, quais são? Os acordes Ré, um Sol maior e o Lá maior. Isso você já sabia. Talvez você não sabia dessa nona aqui, essa jogada que ele faz. Isso é um Ré com nona. alternando com Ré maior normal, a gente vai pegar o nosso médio e vamos ficar tirando ele aqui. Fechou. No Sol, cara, olha só o que ele vai fazer. Primeiro assim, olha essa levada aqui. Você percebe que a gente entra aqui em cima primeiro no baixo e depois toca o resto do acorde? Tá bom? A gente vai usar assim em vários momentos nessa música. Aí, olha só o que ele vai fazer. tá vendo se tem um indicador aqui, ó? Isso daí, cara. Ele vai tirar o mindinho e colocar o indicador aqui. Então, ó. Isso aqui vai ser um Sol com sétima maior. Que é bem rapidinho só pra fazer a liga pro Lá maior. E volta. Quando ele for puxar a segunda sequência ele vai entrar com o Fá, né? Pode fazer o Fá assim, ó. Você faz como se fosse um Dó maior só que você vai botar o seu indicador aqui na Ré na terceira casa. você tira o seu anelar aqui bota na Sol na segunda casa prende o misão com o teu polegar prende com o indicador o misinho eles não tocam só toca as quatro cordas do meio. Né? Então... sequência número 2 agora escuta aí Também tem segredinho aqui, viu? 1, 2 1, 2, 3 e... você viu ali no começo, ó você pega o seu mindinho e coloca aqui na Sol na Si na terceira casa pra fazer também uma nona o Ré normal repete os próximos acordes tudo normal Mi menor Lá maior Sol maior com aquele esquema que eu falei lá atrás, ó começa batendo aqui em cima e depois pam o acorde entra com tudo agora a gente vai fazer dois acordes dividindo o compasso que vai ser o Sol com o baixo em Si Dó com o nona como é que a gente faz esses acordes? esse aqui é um Sol maior só que você não toca o baixo aqui, ó prende o misinho o misão e... depois a gente faz como se fosse um Sol maior só que você pega esses dois dedos aqui indicador e o médio desce uma corda cada um e não toca o misão também e Ré então esse final fica desde o começo devagarinho um, dois, três e longe dessa confusão que não se respeita que eu não sou daqui pra terminar o violão sequência três acho que gosto de São Paulo gosto de São João também tem segredinho aqui um, dois um, dois, três e... no Lá a gente também brinca com a nona do Lá que é a corda Si solta e é só você soltar o mindinho então, ó aí no Dó a gente repete o que a gente fez lá atrás e o Ré normal aí na terceira muda os acordes pra M menor e eu gosto de Mênios sol e Lá maior aí volta tudo lá pro começo isso vai se repetir até o final da música e a música vai terminar em Ré fechou, velho? do violão era isso vamos pegar a guitarra agora? let's go Squire captador da ponte é mais assim um dedilhadinho pra você se você quiser tocar junto com o violão vou botar os efeitos aí na tela tá? o que é que tem? treble booster não é bem um overdrive uma distorção ele só dá um ganho ali nos agudos aí tem um amplificador que simula fender tem um compressor também apesar de distorção eu botei um compressor tem um equalizador que eu tô dando ganho nos médios tirando médio graves e um reverbzinho que é meio vintage assim como no violão são três sequências e... escuta aí a primeira um, dois um, dois três e o que a gente tá fazendo aqui? a gente tá fazendo trechos dos acordes no ré maior eu tô fazendo um dedilhado que eu começo aqui com a sol na onze e depois eu pego a mi e a si na décima casa depois eu vou descer pra cá isso aqui é um ré cinco casas pra frente um, dois, três, quatro, cinco aí eu vou fazer um slide na sol da sétima pra nona e vou manter o mesmo formato e repete qual que vai ser a diferença aqui? quando o violão cai pro fá na introdução essa guitarra vai fazer a mesma coisa vai cair duas casas então ele vai ficar sequência número dois agora um, dois um, dois três e então o que a gente faz aqui? a gente começa dedilhando e termina tocando acordes a gente saiu do fá da sequência anterior e a gente faz esse dó que é sol na nove mi e si na oito sobe duas desce duas sobe duas agora um pedaço de um mi menor ré e sol na nove si na oito aí tem que trocar os dedos pra fazer esse slide aqui da ré da nove pra onze pra fazer esse pedaço de sol que é si na dez sol na nove ré na onze então fica assim daqui pra frente a gente entra tocando os acordes que nem um violão e é isso pra terminar a guitarra sequência três só fica tocando com acordes mas ele faz uma coisa diferente que vai ser assim um, dois um, dois, três então ó, qual que é a jogada? aqui no A maior mantém o indicador prendendo ré, sol e si na segunda casa com o teu mi você vai aqui pra ré na quarta como se fosse um blues assim, sabe? e o resto segue normal é isso, até terminar com ré fechou velho era isso então meninos e meninas saudações legionários até o próximo como é que se toca o que é a jogada? o que é a jogada? o que é a jogada? o que é?